Galera do céu, que absurdo, que absurdo, eu nem vou colocar vinheta nem nada, a gente já vai ver isso aqui correndo porque eu tô doido de ansiedade pra ver a gameplay da Gamescom, né, que publicaram ontem ou hoje algo assim sobre o Alan Wake 2, cara, publicaram na Gamescom e o melhor conteúdo que eu achei, pelo menos o gameplay com o áudio original foi desse canal Infant Terrible, já deixei o like aqui e tal, só que eu não vou estar assistindo com ele aqui no vídeo dele porque tá chovendo, a internet tá ruim, vai ficar travando, então eu baixei o vídeo pra gente poder ver mas conheçam o trabalho dele, todos os créditos, a publicação é dele, vocês estão vendo que tá aqui, ó o logo, né, do Infant Terrible, beleza, e como ele publicou, né, esse conteúdo na íntegra com o áudio original, né, do gameplay, eu escolhi esse canal pra gente poder tá acompanhando então o link original do vídeo do Infant vai tá aqui na descrição bora lá, vamos ver o primeiro gameplay, né, pelo menos aí de 14 minutos, velho mostrando o que é o game e já de cara dá pra ver que é nova geração braba bora lá, eu tô ansiosaço, tô tremendo, quero ver isso aqui, bora mano, olha isso, cara que absurdo os reflexos, o ray tracing no chão ah, que louco, cartaz, cara mano gente ô louco, meu irmão que isso, cara cara, olha o cabelo dele molhado, a roupa opa o artefato que ele tinha em mão jogou luz no poste nossa, mano olha lá olha que louco, isso o menu do jogo ele teleportou pra outro lugar caramba, mano tudo carbonizado caraca, ele meio que tendo um um vislumbre, né, do que aconteceu olha a cabana onde ele escreve, né, meu uma televisão acho que a gente vai selecionando ali e vai partindo pros lugares, né, direto da cabana mano arrepiou, cara caraca, arrepiou e olha lá as sombras nossa, mano como tá lindo isso velho do céu olha lá a mecânica, né de... nossa, mano olha o efeito, cara tira mano, os efeitos estão muito legais igual o de control, né tão legais quanto cara, é a primeira vez que a gente tá vendo um gameplay gameplay mesmo do negócio One of my all-time favorite writers and guests on the show Cara, olha o ator lá na TV. Mano, galera, igual Quantum Break, esse jogo vai mesclar cutscenes, vai mesclar gameplay com live action. Cara, que demais isso, velho. Nossa, eu vou jogar isso tanto. Aí já voltou o gameplay, a Angeline. Eu, eu conheço você de algum lugar. Você acabou de esquecer de novo. Nós estamos juntos. Não se preocupe. Eu tenho a gente agora. Nós estamos trabalhando. Eu estou perdendo você. Olá? Olá? Cara. Ah, agora com ela, personagem nova. Nossa, mano, olha essa ambientação. Pelo amor de Deus, cara. Isso está muito, muito acima de qualquer outra coisa. Está muito lindo. Olha. 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 Eu preciso de ver a general store para o coração. Olha essa mata Galera, tá chegando Finalzinho do mês que vem, cara A gente vai passar uns cagaços nervosos Parece que alguém está em casa Ah, esse aqui eu acho que a gente já viu Passou esse trecho em um momento Vai ter um cara lá dentro, se eu não me engano Mano, e eu já sabia que ia aparecer Cara Mano Um monstro, como Nightingale Nossa, cara Ah, eu quero jogar isso aqui Meu Deus do céu Que absurdo de jogo, galera Que absurdo Isso é muito bom Opa, pega ali a arma Que coração, mano Tatuado Ai, caramba Infant Muito obrigado Ah, peraí Esse aqui é o trailer do... Ah, ele juntou tudo, cara Esse aqui é o trailer do... Da NVIDIA Mostrando as tecnologias novas, tal Galera, na moral, mano Galera, na moral, mano Esse é um jogo que eu estou hypadaço para poder jogar Eu não vejo a hora de poder colocar minhas mãos nele E trazer conteúdo para vocês A gente poder ver juntos aqui É um jogo que já está comprado Eu comprei, paguei 150 conto na época que o preço estava errado na PSN, né? Deu muito bom E... É o seguinte, caras Eu não sei exatamente, né? Se vamos fazer uma preparação para o jogo Se a gente vai jogar o primeiro, antes, tal Porque o mês que vem está recheado de jogo Tem muita coisa E tem BGS também Mas se sobrar um tempinho, a gente faz Fato é que esse game aqui A gente vai jogar, sim, no lançamento aqui junto com vocês Comenta aí o que você está achando O que você curtiu O que você... Eu acho que não tem nada que você não tenha curtido aqui, né? Mais uma vez Obrigado, né? O Infant Terrible Por ter postado esse conteúdo Repito, o link do canal dele e do vídeo Está na descrição Cara É hype É hype É hype E aí Porque está A gente vai jogar Obrigado.